Tchau, tchau. Já que faz um tempinho que não tem aí, vamos matar a saudade com a Bem Bolada da semana, que é a seguinte. Deixa eu chamar o nosso convidado especial que tá por aqui, por acidente, pra acompanhar a Bem Bolada, por favor. Alá. Caraca, o nível da qualidade artística do programa subiu agora, o nível da elegância. Senhor Barba, é você. Barba sou eu. Satisfação em tê-lo aqui no canal, Parabéns Bolada. Obrigado. Deparado para a Bem Bolada? Eu espero que sim, né? Tô sem o colete à prova de Bem Bolada aqui, mas vamos lá. Qual é o movimento repetitivo que os filósofos têm? Movimento repetitivo que os filósofos têm? É mais difícil contar aqui do que contar... Claro, você acha que é fácil, você acha que a gente sabe. É uma loucura. Eu não vou nem tentar. Não, não. Tá vendo? Agora você me entende. É difícil. Qual é, Kenji? É a tendinite? Tendinite? É, tendinite. Nite. Tendinite, caralho. Nite, nossa. É bem bom. Filosófica também, né? Tá vendo, né? É o que eu sofro aqui. Vamos, começando então, Júnior da NET. Mais um Lubicast, William Maraguinhos. Agora sim, é a missão 198. Como assim? Como assim? Como assim? Como assim? Você voltou? Você voltou? Tem alguma bolsa aqui embaixo? Você voltou? Não voltei, não. Eu tô na Rússia. Isso aqui é um holograma. Ele virou comunista na Rússia. Tá vendo? Aí eu incluí pro mundo na forma da Rússia aqui, ó. Voltou bobo. Já sou bobo. Não voltei bobo. Sou bobo, rapaz. Respeita os bobos. Não, você não pode responder assim. Os bobos também amam. Você não pode responder assim. Senão a minha piada não pega. Vocês pediram o programa de volta, é isso aí. Não pega. Você permite que nós comecemos o programa? Sim, sim, por favor. Muito obrigado, diretor. Obrigado. Ah, depois eu posso vender aqui um... Depois eu vendo. E para de usar o nosso cenário no seu canal, viu? Não, mas... Mentira, pode usar. Que saudade dessa anarquia que é o Loopcast, hein? Pois é, né? O pessoal tá aí reclamando, eu fui pra Rússia. Eu quase, Nanete, quase. Quase. Quase fiquei com saudade de fazer isso aqui. Não, mas aí passa rápido, não passa? Ah, já passou. Na hora que você começa a fazer o roteiro, já passa. Cinco minutos. Era, já. Por isso que estamos na antepenúltima edição? Antepenúltima. O Vala falou bonito agora. Antepenúltima. Estamos na antepenúltima. Não consigo falar. Antepenúltima. Não consegue, né? Mas eu não consigo mais ainda. Desenho um arcoeiro, então. Vamos reclamar os últimos vídeos aqui no canal. Olha aí, teve muita coisa muito bacana. Muito legal! Nos últimos dias, olha aí, tivemos um vídeo sobre o Oculus Go, que eu achei uma tranqueira. É só expectativa, é só hype. É, a gente quer mostrar, né? A gente quer mostrar. Falamos também do LG G7 ThinQ e também do lançamento do V35 ThinQ aqui no Brasil, né? Sim, isso, tivemos lá no evento da LG. Também teve unboxing e hands-on do Zenfone 5Z. E eu também contei a história do meu Apple Watch, que sofreu uma queda e... Não tá no teu braço mais. É, não tá. Eu deixo lá. Gudei do seu ainda, hein? É, eu tirei, eu tava com o canarinho pistola, eu tirei e quebrasse e rodou, né? O teu... Tava com o canarinho pistola. Todo dia é um 2x1 diferente. É, é. O seu provavelmente teria sobrevivido à queda, né? Sim, já caiu desse jeito que você escreveu. De assim que você tira ele? Não digo assim, mas de eu estar com ele na mão, ele escapar e cair. E cair assim de face pro chão, né? Não no concreto. Então, você sabe que é complicado. Se fosse a tela de safira, talvez não tivesse acontecido, né? Exatamente. Que é mais resistente. Eu devia ter passado manteiga na parte do sensor. Mas o que que... Porque o pão, quando você joga ele com a manteiga, ele sempre cai pra baixo, entendeu? Ou amarrar um gato. Ou amarrar um gato de um lado e a manteiga do outro. Aí ele ia sair voando o relógio. Aí ele flutuou assim. Aí ia começar a tocar um arco-íro e ia virar niang. Arco-íro, né? Mas é isso. No último mês de junho, rolaram muitas coisas interessantes no mundo da tecnologia. Mas passou, né? No Loopcast, a proposta é falar sobre essa última semana. É um semanário. Mas tem uma coisa que aconteceu, que popularizou muito essa tecnologia no mês de junho. Todo mundo perguntou pra gente o que a gente acha. Que são os smartphones com câmeras retráteis. É pra fugir do notch, né? Exatamente. É bom que você já dito também que os dois que nós vamos falar aqui agora, que é o Vivo Nex e o Oppo Find X, eles são do mesmo grupo. O BBK Indústrias, que é um grupo chinês, é dono da Vivo, é dono da Oppo e da OnePlus. Então, eles trocam informações ali, né? É tipo aqueles seis grupos que controlam tudo que tá no supermercado hoje em dia. Você acha que os produtos são concorrentes, mas não, é do mesmo dono, né? Ou a cerveja, essa aqui, é que eu compro isso aqui, mas é tudo do dono só. Bom, enfim, a gente viu aí o Vivo Nex, né? Eu já tinha falado, a gente falou sobre ele na época da MWC, que ele tem apenas uma câmera retrátil ali, né? Então, ela faz assim, sai quando algum aplicativo precisa usar a câmera, ela, pum, tem um mecanismo que sobe e depois desce. Agora, eu achei o Oppo Find X ainda mais impressionante, né? É porque ele não sobe só a câmera, ele sobe toda uma parte. É, ele sobe todos os sensores, né? Então, tanto a câmera frontal como a câmera traseira também, né? Então, é um conjunto de câmeras. E pelas demonstrações que a gente viu, os vídeos aí de análises do pessoal fazendo, é muito, mas muito automático e muito preciso. A hora que você vai destravar a tela, já subiu e já desceu. É, inclusive, eles abriram, né, um Oppo aí, eles abriram e eles conseguiram ver como é que é esse mecanismo, né? Ele fica num trilho, pra ele ser preciso. Ele tem que ficar num trilho direitinho ali, porque senão, depois abre e fecha e o negócio não dá muito certo. Mas aí, você tá vendo aí que o negócio sobe e desce inteiro, né? Não, você tem um trilho e você tem um motorzinho, né? Sim, claro. E isso é a parte que me preocupa, na verdade, porque a gente tem um mecanismo que, vê bem, ele usa um desbloqueio facial, né? Por meio do reconhecimento facial similar ao do iPhone X. E você tem isso indo pra cima e pra baixo, né? Então, são dois movimentos toda vez que você vai destravar o smartphone. Sem contar quando você vai usar a câmera ou qualquer outra coisa que precisa que o mecanismo seja acionado. Aí, eu vou te dar um exemplo. Botão Home de alguns iPhones aí, os mais antigos, né? Que era aquele mecânico. Muita gente tinha problema, porque ele era mecânico, parava de funcionar. Pois é, parava de funcionar. Tinha que pôr aquele botão virtual. E um negócio desse aí? Não é problema, você não pode usar a câmera mais. No mínimo, isso aí vai pra cima e pra baixo umas 100 vezes por dia, vai. Se você destravar o seu celular 50 vezes, ele já foi, sem contar os outros. Então, vamos estimar aí que ele vai mexer 100 vezes por dia. Um mês, ele vai mexer quantas vezes? 30 dias. Ó, matemática básica aqui no Lampinito. 3 mil vezes. Então, num ano. Num ano, vezes 12, 3 mil vezes 12, 360 mil. 360 mil, velho? Tá certo isso? É... 3 mil vezes mais. Não, 36 mil, desculpa. 36 mil. Vamos ver a mais. Vamos ver a mais, né? Por isso que somos de comunicação, entendeu? 36 mil. 36 mil vezes durante um ano, então fica só esse receio de tipo, e se entrar alguma poeirinha ali, alguma partícula, e se travar o mecanismo, forçar. Cases, como é que fica, né? Já vimos que tem abertura ali em cima. Então, é realmente inovador. É muito legal. Fazia tempo que a gente não viu um negócio assim. Tô muito interessado em testar esse smartphone. E também ele calou a boca de todo mundo que falava que só podia ir pro notch, né? É, exatamente. Porque o notch era a solução. É a solução. A única solução. Eu pude testar o Nex, porque a Vivo, a Vivo não é operador, né, gente? A Vivo, fabricante. Eles são patrocinadores da Copa. Então, todo estado tinha um... Eu vi, todo estado tinha os banners. Então, você podia testar, não, né? Ver ele lá. O que você achou da câmera? Ela é bem pequenininha, assim, é bem realmente um detalhezinho, ele parece a gavetinha de pole chip, sabe? Que é só a câmera frontal, né? O OPPO é todas as câmeras. Agora, alguns usuários desse smartphone estão reclamando aí que ele tá abrindo com o Telegram. Porque é o seguinte, quando você abre o Telegram, o Telegram, ele verifica a tua câmera. É a própria API. Pois é, toda a gente. É, então, é outra questão desse design, né? Todo aplicativo que checa a câmera, aciona o mecanismo. Aí ela vai rejetar e voltar. Ela vai e depois ela volta. Nossa, e é paranoia, hein? Porque aí você sabe quando ela tá sendo usada e quando não tá usada. E aí, muita gente começou a falar que... Nossa, estão espiando, estão espiando. É, entendeu? Espionagem. Abriu o Telegram, a câmera já... Ah, é você que tá aí e tal. Mas, aliás, isso é outra coisa legal desse design. Com a câmera retrato, você sabe quando você não está sendo olhado, né? Você não precisa tampar com um adesivinho na câmera. Não, ela não tem como você olhar, não tem como, né? Eu gosto desse design, eu gosto desse design. E você, o que acha desse design de câmeras retrato e de mecanismo? Deixa um comentário aí embaixo. E, rapaz, você viu que fizeram um case de airbag? Ah, um estudante, né, cara? O maluco foi lá... Não é exatamente um airbag. Não é nem um saco, uma bolsa, não tem ar. Mas sim um mecanismo com borrachas nos cantos. Como se fosse uma mola, uma coisa meio que... Ela ejeta e fica curva assim, ó. É um case grandão, ó, um case robusto, grosso. Mas, meu, o negócio começou a cair, pum! Protege todos os cantos do smartphone aqui. É, ele tem um acelerômetro que a hora que ele vê que ele está em queda, né? São hastes flexíveis que absorvem o impacto. Exatamente. Assim, é meio esquisitão, mas... É meio esquisitão, mas funciona, né? Mas para quem é desastrado aí, ó, já é uma solução, né? Muito boa esta solução. Eu pedi para vocês comentarem aí agora há pouco. E vamos ao top comment do último Loopcast. Qual foi ele? Caraca, eu nem sei quando foi o último Loopcast, mas está aí, ó. Guilherme Fernandes, por favor, disponibilizar a risada de galinha do Danete para colocar como toque de notificação no celular. Agradecido. Cara, isso foi um ponto famoso, né? É assim, ó. Eu não consigo fazer. Muito bem, Guilherme. Bom, é um fenômeno isso, entendeu? Acho que até eu vou usar. O grande fenômeno da Copa do Mundo é esse aí, a galinha do Danete. A galinha pistola. Risada de galinha. Tá aí, tá na descrição, então. Vocês pediram, então tá tendo. É isso aí, beleza? Vamos para as rapidinhas? Vamos para as rapidinhas. Vamos, então, começando as rapidinhas desta semana, falando sobre smartphones e câmeras. Ultimamente, a tendência é termos duas câmeras ao invés de uma só. A gente tem um aproveitamento melhor da fotografia no smartphone, né? Mas tem uma empresa aí chamada Light, que já fez uma câmera compacta com 16 camerazinhas, 16 sensores, né? Ah, acho que eu não lembro disso. Você lembra, Light é uma combinação para você ter o melhor desempenho em baixa luz e também para você ter melhor resultado de profundidade de campo, né? Em um device portátil. Agora, parece que eles estão trabalhando em um smartphone com nove câmeras, nove sensores traseiros. É uma variação, né, Nete? Tem uma que tem um ângulo mais aberto, outro um ângulo mais fechado, abertura, zoom, e aí você tem vários tipos de foto ali. É um exagero, mas será que pega? Porque botar um sensor grandão tipo da SLR não vai rolar, então... Bom, vamos ver, né? Estou ansioso para ver o que vai dar esse negócio. Eu gosto de coisas diferentonas, tipo o OPPO lá com o mecanismo. Tipo o OPPO. Tipo o OPPO. Tipo o OPPO. Tipo o OPPO. Cara, parece um personagem, tipo o Topodidio, né? Tipo o OPPO. Tipo o OPPO, que acabou de chegar. Meus caros, todo ano a Apple lança novos iPhones, geralmente é no mês de setembro, então esperamos que a Apple lance o novo iPhone dela em setembro. Mas algumas coisas andaram vazando aí nessa última semana. Lembra daquele chinês, o Mintiku, que era da KJI Securities, que disse que tinha saído, agora está numa outra aí, que é não sei o que lá, Securities também. TK, sei lá o que. É, exatamente. E ele andou já abrindo o bico, falando algumas coisas. E parece que vamos ter sim uma versão Plus do iPhone X. A gente não sabe o nome ainda, né? Ninguém sabe o nome. Mas o que vazou foi uma imagem de um iPhone de 6.5 polegadas, numa cor diferente, uma cor meio acobreada, né? Vocês estão vendo aí. E isso aí vazou diretamente do FCC, que é tipo o Anatel deles lá, lá nos Estados Unidos. Então a Apple já deve estar registrando já o que parece ser uma versão mais... Porque, exemplo, Marcos Mendes queria que fosse Plus. Ele quer o Plus, ele não queria o iPhone X, sabe, comum. Então, para os que ficaram órfãos do iPhone versão Plus, parece que a Apple esse ano vai lançar. Também outra coisa que vazou por aí é que a Apple deve lançar uma versão, digamos, baixo custo. A Apple põe muita aspa nesse baixo custo aí. Muito. Porque não existe baixo custo com a Apple, né? Seria um design parecido com o do iPhone X, porém, lá atrás, só uma câmera e a tela não é de OLED, sim de LCD, tela de 6.1 polegada. Para substituir o iPhone 8, que já viria no preço de R$ 6,99. Entendeu como é que é? Então a expectativa é, esse grandão de R$ 6,5 seria os R$ 1.000, que hoje custa o iPhone X. Esse de 6.1, que é o de baixo custo, teria três cores novas, além das que nós conhecemos, tipo azul, vermelho, laranja. E seria R$ 6,99. E teria um que ia substituir o iPhone X. Esse custaria R$ 8,99, que não ia mudar muita coisa. Ia ser tipo OLED, OLED, enfim, né? Tá bom, tem esse mais do mesmo aí. Mas eu quero saber quando vão sair os smartphones dobráveis. Será que vai ter algum esse ano ainda ou vai ficar para o ano que vem? Bom, a gente está vendo algumas patentes vazando por aí. E a última é a da LG, olha aí. Seria um smartphone com uma tela dobrável, da LG. E a grande preocupação nesse tipo de dispositivo é o desgaste da tela bem ali na região que você vai dobrar, né? Onde vai ter um estresse ali toda vez que você faz isso daqui. E a durabilidade fica sendo a grande questão. A LG está com essa sacada aí, dessa patente, que teria um mecanismo retrato. Então quando você está com a tela assim, quando você vai dobrar ela, sai uma hastezinha de metal que ajuda a aliviar o estresse do mecanismo na tela. E valeu, olha aí. Exato. Então você tem um mecanismo ali, né? Então parece que essa é a aposta da LG aí para essa patente no smartphone dobrável com a câmera, né? Eu acho que depois do aproveitamento da tela total que a gente está vendo agora, a próxima fase do design é os smartphones dobráveis. E eu estou ansioso para isso daí. Eu também estou. Os com projetor também, aqueles que fazem café, eu também quero ver um disso. Gente, olha que coisa mais maluca. Está rolando um bug no aplicativo nativo de mensagens de alguns smartphones da Samsung? Da linha Galaxy? Muito sinistro. O que esse bug faz? Ele envia fotos do rolo da câmera do seu aparelho para os seus contatos. Olha que loucura. Ele pega lá um monte de foto e começa a enviar para os seus contatos. E o pior, não fica registrado no aplicativo de mensagens. Quando você for lá, não mostra que você enviou. Espera aí, que tipo de foto? Porque às vezes você tem uma foto ali... Não, no rolo da câmera. Eita! No rolo da câmera. Caraca! Teve um usuário que descreveu que durante... Quando ele estava dormindo, durante a madrugada, o Galaxy dele enviou todas as fotos do rolo da câmera para a namorada dele. Gente, esse negócio aí, para dar problema, é um aviso. Porque isso aí, tudo bem, enviou ela para o namorado, mas pode ser que tem coisas que você não quer enviar. Ou envia para o teu chefe, ou envia para sei lá para quem, ou envia... Então, gente, é uma coisa que a Samsung já disse que está ciente dos relatos, está investigando qual que é o problema. O povo está desconfiado, porque o futuro do SMS, gente, é o RCS, que é o Rich Communication Service. E parece que, numa última atualização, parece que foi ativado esse RCS sem querer, e o negócio começou a enviar... Enfim, é um bug. Samsung, pelo amor de Deus, conserta isso, senão você vai acabar com a vida de muita gente. Por gentileza. Aliás, vazou um documento da Microsoft que mostra o que seria um Surface, um tablet da linha Surface, dobrável também. Olha aí, estamos falando de tela dobrável hoje, é o futuro que está chegando. O nome desse projeto aí é Andromeda, a Microsoft descreve ele como um novo formato de Surface, o tablet, que caberia no seu bolso para criar uma experiência nova, né? Então, é isso, eu quero ver acontecendo, sabe? Aí, com duas telas assim dobráveis, vocês têm várias possibilidades de uso também, de ergonomia, flexibilidade e tal, né? Então, é bem interessante essa ideia. Na verdade, eu quero ver tablets dobráveis também, mais do que um smartphone, um device maior dobrável que não visa substituir o smartphone. Porque o smartphone, para substituir isso aqui, vai ter que ser um negócio muito bem feito, muito redondinho, sabe? Funcionando. Para um tablet, não precisa ser 100% isso, né? Então, eu acho que existe um pouquinho mais de jogo de cintura aí para essa categoria. Agora, a Microsoft também disse que parece que eles estão trabalhando em um Surface de baixo custo, que custa em torno de 400 dólares, talvez uma versão mini. Porque o problema do Surface é um pouquinho o preço também, né? É um produto mais corporativo. Mas, enfim, chega para nós, bom Surface dobrável e mais barato. Copa do Mundo da Rússia 2018. Todo mundo aí que gosta de futebol está ligado aí nesse evento. E muita gente está usando streaming ilegal para assistir os jogos. É isso que foi identificado por uma empresa de segurança holandesa que se chama Irdeto. Essa empresa é especializada em identificar esses streamings ilegais. Como assim, gente? Quando eu estava na Rússia mesmo, a gente às vezes estava se deslocando dentro da cidade e a gente queria ver o jogo passando, né? Como é que estava o placar, queria ver o jogo. E aí a gente tinha que usar um aplicativo lá da TV local deles lá para a gente assistir de forma sem truque, sem gambiar, entendeu? Aqui no Brasil tem o Globoplay, você pode assistir pela Globo lá e tal. Mas muita gente usa meios ilegais para assistir. Como assim? Você pode assistir no YouTube, no Facebook, nas redes sociais. Porque muita gente disponibiliza esse conteúdo. E por que é ilegal na net? Estou assistindo aqui. Mas aqui é legal, é TV digital, é o que eu mostrei lá. E por que é ilegal na net? Porque é o seguinte, você não pode transmitir uma coisa que você não tem direito de transmissão. Já foi identificado mais de 5 mil streamings ilegais nessa Copa do Mundo. E 75% desses streamings ilegais estão em redes sociais. Essa empresa já é especializada. Inclusive, ela também pegou na Copa do Brasil, que foi em 2014, ela capturou mais de 3.500 streamings ilegais. Então é isso. O pessoal está consumindo. E só fica a dica aí que quem consome também está praticando um cybercrime, tá? Somos todos criminosos nesse momento. Porque eu estou transmitindo aqui o jogo da Copa, está vendo? Para vocês. E vocês estão assistindo. Ah, isso é um crime? É, você acabou de falar, né? Mas isso aqui não é ao vivo, né? É, então é mais leve a pena, né? Não é um streaming. Beleza. É verdade, tem razão. Mas você é um conteúdo que você não pode... E aí, a Rússia vai ganhar? Está empatado, hein? Rússia! A gente não sabe se ganhou ou não, né? É, vocês vão saber. A gente está vendo o jogo agora. Agora uma rapidinha aqui sobre a Sony no YouTube. Mais especificamente a distribuição de filmes da Sony. A Sony foi postar um trailer de um filme lá no YouTube. Um tal de Kali The Killer. Eu nem sei, deve ser o filme. Sei lá. O que a pessoa responsável pelo upload do trailer fez? O que o... A pessoa, ao invés de subir um trailer, que geralmente tem o quê? Dois, três minutos no máximo, no máximo. Às vezes um minuto e meio. Postou um filme inteiro no YouTube. No lugar do trailer. O que é isso? De uma hora e meia. Isso porque esse conteúdo só está disponível nas plataformas que você assina, né? Sim. É, não é para todo mundo assistir. Alguém foi postar o trailer, ele postou o filme inteiro. Como é que a pessoa faz isso? Errou aquilo. A única razão lógica é que ela confundiu segundos com minutos. Porque aí dá, sei lá, 90 segundos, sei lá o quê. Não, dá uma hora e meia. Se você for ver aí nesse print que o pessoal deu, está lá 1,29. Olha, meu, a única razão lógica para isso. Como é que você não vê que está demorando... Está demorando um pouquinho para subir esse trailer, né? A internet deve estar lenta hoje. Está demorando para processar. Deve ser o YouTube mesmo. Não é o caso de você ter assumido o negócio de uma hora e meia ao invés de três minutos. Meu Deus, velho, como é que consegue? Está aí. Não seja essa pessoa. Como é que é difícil? Momento, ó, momento cabuloso aqui. Uma empresa chinesa alega... Estou falando alega porque é muito vaporware. Alega que ela está produzindo e em breve estará à venda uma AK-47 Laser. É o quê? Um rifle. A do CS? Um rifle... É, a AK-47 é um rifle famoso, né, tal. Mas que essa empresa chinesa... É da turma que você visitou, aí. É russo? A AK-47? É daquela... Deve ser, não sei. Eu sei que essa empresa chinesa, ela promete que ela vai comercializar esse AK... Que não tem esse nome, mas seria o mesmo... Assim, visualmente é igual uma AK-47. O rifle se parece, inclusive. O peso, o tamanho, eu mesmo. Porém, ela é a laser e consegue atingir um alvo de até 800 metros de distância. Caraca! Inclusive, na descrição, eles falam que a arma é muito poderosa, que ela consegue atingir nesse raio de distância e que ela causa carbonização instantânea na pele humana. Você me fez lembrar agora, aquele filme do CS7 lá, que o CS7 contra o Foguete da Morte, Roger Moore, lembra? Ah, rolando. Ele tinha as armas de laser lá, que eles queriam... O laser, ele causa fascinação em todo mundo. Por vários motivos. Todo mundo, desde que você vê Power Rangers, sei lá o que, de laser, né? Daquela pirada, o Jaspion, de laser. Agora, a gente nunca viu isso assim funcionando. E a empresa também não mostrou o produto. Ela falou que tem. Ela falou que tem, que vai disponibilizar, mas ainda não mostrou o produto. Então, assim, paz, meus senhores. Deixa eu ver se eu pego aqui o nome dessa arma. Ela chama... A arma tem o nome ZKZM500. Olha lá. Foi... 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 Desculpa. Pera aí que eu vou pedir duas na GearBest aqui agora. E as rapidinhas acabaram. Kabum! Kabum, as rapidinhas. As rapidinhas acabaram, mas o Kabum não acaba. Pois é. O Kabum não acaba, rapaz. Vamos falar da Kabum, patrocinador aqui do Loop Inferno, do Loopcast. Ó, todo mês tem uma promoção. Então, aí pergunta agora. Então, a gente... De Julho, fala de Julho. Julho. É Julho Gamer. É uma promoção. Pra você que é gamer, tem um computador. Ou você que não é gamer também, tem um computador. Você que é um computador pra rodão. E quer fazer um upgrade na sua máquina. Então, são várias promoções em periféricos, em peças para computadores. O link está na descrição e todo dia tem desconto, tem oferta. Então, corre que os estoques são limitados. Olha, Julho Gamer, vai na Kabum! Julho Gamer, acabou o link na descrição. Kabum! Tem um meliante caminhando pra bancada com um colchão. O que é isso, cara? Olha aí a luz aí, pô! Você quase derrubou o retorno de áudio aqui. Não, é então. Deixa eu fazer um negócio. Posso? Posso? Eu tô vendendo o meu colchão. Tô vendendo o meu colchão. Tá baratinho. Isso tá de brincadeira. Você vai usar o espaço aqui do programa. Poucos anos de uso. Eu tenho uma dúvida. Esse é o seu colchão? Imagem meramente ilustrativa. É, porque o meu colchão é maior. Tem dois metros. Imagem meramente ilustrativa. Então, você só atrapalha trazendo esse colchão pra cá. Não, eu só tô mostrando que eu vou... Sai fora. Eu quero agradecer... Não, caiu. Caiu. Então, é o seguinte. Eu tô vendendo o colchão porque é o seguinte. Eu ganhei do Rodrigo lá, dos móveis paineiras. Ah, fez isso aqui, ó. É. Essa bancada bonita aqui. O pessoal que fez essa bancada também me deu um box e um colchão. Valeu, Rodrigão. Olha só. Valeu mesmo, hein. Se você mora aqui em São Paulo... Rodrigo já garantiu o lugar dele no céu. Se você mora aqui em São Paulo, que é móveis novos, móveis imobiliar a sua casa, você coloca na descrição. Sim, claro. Fez essa bancada aqui que a gente usa até hoje. Antes a gente usava aquele pedaço de madeira em cima dos banquinhos, lembra? Ah, olha só. Mudou, não sei. De verdade, mudou mesmo. É outra... Aqui, ó. Nossa, cara, isso aí custa dinheiro, hein, cara. Não, não custa muito, não. Não custa muito, não. Vai lá no móveis paineira. Não, você não entendeu o que eu tô falando. É baratinho. Você não entendeu o que eu disse, não. Não, eu tô falando... Ele te deu um bom presente. Me deu um presente. Um presente de valor. De valor. É isso que eu tô falando. Mas não é caro, não. Fala lá com o Rodrigo, que ele faz um preço de desconto bacana. É claro, pô. Tá bom? E você não ia trazer... Agora, você não ia trazer nenhum conteúdo, alguma coisa assim? Sim, agora é a minha vez. Minha vez, por favor. Ele quer tirar você mesmo. Sai do toco lacrador. Que falta de respeito. Toco lacrador. Mudou, não era? Não era pino? Bom, senhoras e senhores, vocês viram a grande estratégia do nosso Tony Stark. Hã? Para salvar os tailandeses que estão presos. Que estão presos. Exato. Que estão na caverna lá, né? E é teu parente, né? O nosso Elon Musk. Qual que é o teu nome? Musk. Ralph Musk e Elon Musk. Elon Musk. Tudo bem. Qual que é a estratégia dele? Eu não fiquei sabendo. Ele tem várias estratégias que ele tá bolando aí. Uma delas, que ele tem uma companhia de furar o túnel. Boja, boring. Fazer túnel, né? Então, ele tá querendo furar o túnel lá pra abrir os negócios. Mas, eu achei interessante uma estratégia muito legal, que é o quê? Túneis de nylon. Ele vai enfiar um túnel de nylon lá dentro, encher de ar, vai abrir, expandir, que nem aqueles túneis de brinquedo com as bolinhas, você coloca o seu filho lá dentro. Ele vai expandir e vai colocar os moleques dentro do túnel. Dentro da água. Dentro da água. Mas aí, o túnel não vai encharcar, vai ficar... Não, vai encharcar. É, porque vai encher de ar, né? Vai encher de ar e ele vai conseguir, conseguir... O Elon Musk é muito louco, cara. Ele é louco. Ele pensa fora da caixa e ele tem dinheiro pra executar. Ele fala, ó, faz isso aqui, pô, isso aqui funciona. O que o cara quer fazer? Eu quero ajuda. Ô, Tailândia, ajuda aí o Elon Musk que quer... Ele não precisa de ajuda, não. Ele mandou um carro pra Marte. Você acha que esse cara precisa de ajuda pra alguma coisa nesse planeta? Não, então, eu tô ajudando a Tailândia. A Tailândia ajuda. Ajudando a Tailândia. Ralf, é o seguinte. Estamos participando do negócio de uma votação aí. Ah, é? Explica esse negócio pra nós aí. Ah, eu fiquei sabendo que a gente tá participando do prêmio Influence Me. Influence Me. É. Como é que é isso? É o seguinte, é um prêmio que tem várias categorias. E na categoria Tecnologia, o Loop Infinito está concorrendo. A gente ficou sabendo que a gente nem meio que se inscreveu. Não, falaram pra gente e tá lá, então. Então, se você gosta do Loop Infinito... Ajuda a nós. Votem, votem. É só entrar lá. Votem, votem. Se você quiser votar só em Tecnologia, você pode pular as outras categorias também. Votem em nós, vota em nós. Mas tem, ó, pra ficar mais fácil, tem um link aqui na descrição, pra ficar mais fácil. Porque o link, sei direto lá. A gente já vota no Loop Infinito e vamos ganhar esse bagulho aí. Vota lá. O link está na descrição. Influence Me. Loop Infinito concorrendo ao prêmio de Tecnologia. Se vocês votarem, vai ter coisa legal aqui no canal. Aê, esse eu gostei. Por falar em coisa legal, eu quero saber do sorteio. Pô, sorteio não importa. A gente prometeu que ia sair no LoopCast 200. E o 200 é depois do próximo. É logo ali. É logo ali. Então, em breve, anunciaremos o vencedor que poderá escolher entre um MacBook Pro ou um iPhone X. Que beleza, hein? Que prêmio, hein? Você já viu algum prêmio desse na internet, de um canal de YouTube, de um iPhone X ou um MacBook Pro de um iPhone X? Não se inscrevam duplamente, tá? É só uma inscrição. As instruções estão aqui na descrição. O link pro formulário tá aqui, tá? Sorteio.comimport.com.br Se você já tinha se inscrito duas vezes antes desse LoopCast aqui, beleza. A gente conserta lá. Mas a partir de agora, se inscreveu duas vezes, tá desclassificado, tá bom? E aqui, ó, só pra completar. Aqui, ó, Go Import. O Go Import está aqui, ó, pra você que tá afim de comprar alguma coisa aí, da Apple, a Go Import vende tudo da Apple. Tem, ó, iMac, tem... Tem a iMac Pro, que eu fiz o unboxing. A iMac Pro, inclusive, um cara, um abraço, não esqueci seu nome, mas o cara do Acre, que existe, o Acre existe. Ele comprou um iMac Pro, só que ele customizou. Sabe aquela que você vai no site? Sei. Ele escolheu, demorou... Não, customizou, customizou mesmo. E chegou lá no Acre, tirou foto e me mandou, pela Go Import. Então é isso aí. Valeu, Go Import, valeu. É só... Gente, compra com o Victor lá, o cara... É só alegria. Então é isso aí, pessoal. O Loopcast 198 vai ficando por aqui. Estamos de volta com esse semanário maluco. E o Ralf Musk dominou a bancada de Júnior na NET mesmo. Mas é gostosinho esse banco. Ah! Você fica falando que tem um não sei o que... Primeiro você diz que tem um pino lacrador, né? Você sempre acha gostoso. Aliás, quando ele sai, o pino vai junto. Gente, é isso aí. Obrigado, compartilha o vídeo, dá o like aqui embaixo, escreve se não for inscrito, verifique se o sininho está ativado, que esse negócio aí desativa sozinho. É fantasma, o YouTube é louco. E se você quer apoiar o nosso trabalho, tem um botão de patrocínio aí, vamos começar a fazer lives exclusivas para os patrocinadores. Muito bom! A gente se vê! Seus maracanãs! Ah, quarta-feira tem looping ao vivo também, 8 horas. Até a próxima, tchau! Despede você, não sei que eu vou ocultar a frase. Fui! Um atraso de 7 milissegundos. Mas você combinou comigo isso por acaso? Quer dizer que você tem um roteiro na tua cabeça... Eu estou combinando agora! Você tem um roteiro na tua cabeça e interrompeu a nossa abertura? Não! Vamos de novo, vai, não gostei dessa abertura. Diretor, tudo bem, estamos ao seu serviço aqui. Quando você gostar, é que aqui a gente fica peidando tudo aqui para baixo, ó. A bem bolada da semana é a seguinte... Agora eu acerco. Ele está pensando com o que ele vai falar, ele solta o texto sem saber. Não tem? Não tem? Não tem. Essa é a bem bolada, entendeu? Fazer você ficar de trouxa aqui esperando uma segunda e não tem. Você é a bem bolada da semana, barba. Agora vai. Então não tem? Não tem. Você não tem, desiste, entendeu? Eu vim do Fortaleza para ficar esperando. Se você já levou dois gols, desiste. Então fica tentando, não vai dar. Eu fiz um, pelo menos, uma bem bolada aqui foi boa. Vou dois a um, então. Beleza. Falou, galera. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.